Oi rapaziada, tá começando mais um vídeo, mano, quanto tempo né, e tamo de volta hein meus parceiros Acompanha o nosso Instagram que eu vou deixar tudo aqui embaixo que tá aparecendo pra vocês Mano, olha que carro maravilhoso, certo? Acompanha demais, deixa o like, curte, compartilha Que tamo de volta hein meus parceiros Vambora filho, vim pra trampar hoje hein Tô aqui no eventinho ó, beneficente, pra ajudar o parceiro ali Olha que carro maravilhoso mano Que coisa linda Fala sério mano Ai, dispensãozinha a ar Vamos falar aqui, chega aí vocês dois pai Eventinho aí, o que aconteceu com o carro? Desacerta hein mano Mas Deus sabe todas as coisas né pai Desacerta atrás do outro, mas vai dar certo Então já era Deus sabe todas as coisas, se não tivesse acontecido nada do carro dele ó A minha nem tá aqui hoje Daora açãozinho hein Semana que vem o Crosso Falcão tá lá pra você dar aquele tratinho pra nós Vou baixar Preciso baixar primeiro né Vai vim, vambora Se liga só meu parceiro Nossa mano Chega aí pai Vambora filho Coisa fina Mano, você só pega, onde você arruma esses carros? Vamos começar primeiramente nisso né mano Não é eu que arrumo, os caras que traz pra mim Ah, sem Deus conta Põe-me nesse grupo aí pô Você é louco Que carro maravilhoso Mano, olha essa cor desse carro mano Tá maluco, suspensãozinha A Esse é o 2-0 2-0 hein Coisa linda hein mano GLSI Quase pegando aquele kitzinho da alegria pra jogar ali Você não tem coragem não né Coragem tem sim hein Rob Você é doido rapaz Mano, essas rodas Foi casamento, fala sério Foi Top demais hein Não fiz nada ainda De jeito que você pegou? De jeito que eu peguei Eita Coisa linda demais hein Que qual que é essa aí mano No dock Ela é beige mano Beige Livros Fala, algo assim Mano, louco Você tá de 18 ou de 17? 18 Pneuzinho? 95, 35 Caramba mano É que tem caixa pra caramba também esse carro né mano Sem trampo nenhum feito Tem nada, nada Longarina, nada, nada Nada, nada Mano, eu falo pra vocês Santana 18 né Santana 18 mano Arzinha Castor Olha Arzinha Castor Tá onde? Tá no porta malarinha lá? Tá Vamos mostrar lá pra nós vir lá Caramba mano Oh Difícil achar Olha aí Dobradíssima mano Coisa linda demais hein Olha isso aí velho Oh Dá atenção no naipe desse carro aqui Isso aqui compra o Nivus Tá parceiro Dos 2024 Brincando Tô falando pra vocês Vocês acreditam ou não? Dá uma olhada no alinhamento isso aqui Zé Coisa linda demais hein Olha os bancão velho Porra Esse é o recaro esse aqui? Não é Mas é igualzinho né Você manda abordar um recarinho ali Bora bebê Suave? Essas rodinhas eu conheço Essa é essa aí Mano Apoio de braço Você que montou ali ou já veio? Já veio Caramba Original dela Não é dela né Mas já veio Ah os caras montou Nossa top hein Ó os banquinhos Pique tão recaro desse voozinho Sabe Tem mano Tem tem então Essa daí na verdade Ela não é a GLS Ela é só a GLS Ah a GLS Acho que se eu não me engano A GLS tem teto Tem teto É Porque a gente tinha uma Santana dessa Mas não era quanto Era a Sedanzona Era o Luquinha que eu gravei uma vez Uma branco pérola Sim tem então E a GLS as cores diferentes Mas que carro maravilhoso Caramba E olha a conservação disso Tá maluco hein mano Top demais Vamos mostrar o motor pra não ver Pra galera ali Só pra não ver Mano Vocês estão ligados Isso aqui ó É raridade Olha pro reto Olha a frentinha mano Esconjugadinho Farol de milha ligado Puta coisa linda hein mano Acho que eu vou meter Marcha nos trampos aqui hoje hein rapaz Tem carro pra caramba ó Saverona Space Vambora Olha aqui mano Quietinho ó Águinha baixa Que eu acabei de fazer Arrefecimento hoje Bomba d'água Composível Válvula O carro tá ligado mano Dá uma atenção Quem conhece carro sabe ó Carburado hein Achei Achei que era quatro bico Carburado Meu Deus Você tá doido rapaz Mas você não vende esse carro não mano Que não Já tá lá já Pra vender Já tá Eu tô falando pra você Que os cara não Os cara é doido rapaz Tô falando pra você Os cara não se apega a nada Mano Que coisa linda Tem um por mês pelo menos Um por mês Mas tem que vir no padrão também Não vem com buchiche não Aceita troca e tudo Aí ó Só chamar o homem Eu vou deixar até o A famosa troca com troco Manda o pico Tá tudo certo Mas dá uma atenção nesse carro Zé Ô Que carro maravilhoso mano Tá maluco Vamos pôr toda alta Alturinha de rodagem Toda baixa pra não ver Pra galera pra finalizar o vídeo Toda alta Toda alta Sem mas Só pra não ver Alturinha de rodagem Os caras sempre enganam hein mano Olha isso aí mano Toda alta Toda alta hein E a rodadinha A rodadinha Vamos ver Pra rodar liso Pra rodar liso Pode rodar liso Sério Sem trampo nenhum Vai do céu hein Pra rodar melhor ainda Só falta a ponta de eixo Longarina nem sonha em pegar nada Sem nada Caramba Toda baixa agora pra finalizar o vídeo então Daquele jeito Nossa Ô esse carro é piada hein Parabéns pelo carro mano Valeu Satisfação Mais um que a gente gravou Nove em Brão Tá chegando o segundo lor de mês Quero ver um carro desse lá hein Vou guardar uma vaga Eu vou tentar segurar ela até lá Ó Vamos ver Vai que não é grava um vídeo lá E tá ela ainda lá Demorou? Satisfação hein Vambora filho Você tá doido Escreve no canal Deixa o like Fute e compartilha Que Santana maravilhoso mano